Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o game Octogedon, ou é Octogedon, certo? É um armagedon de um polvo de oito braços, é isso. Certo galera, esse jogo aqui é um jogo bem interessante, diferente. Acho que vocês vão gostar, então já sabe, deixa o gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Vamos lá galera, Octogedon, certo? Eu tava jogando aqui, eu joguei em live um pouquinho, testei com a molecada lá. Pra você que não sabe, a gente faz live na StreamCraft quase todo dia, certo? A partir das sete horas, só colar lá, beleza? Vamos dar um new game pra gente começar desde o começo, bora lá. A introdução galera, olha lá. O polvo tá curtindo uns vídeos no YouTube, e aí descobre que o humano faz rango com ele. Caramba, miserável. A revolta. A revolta do bicho. Aí nosso objetivo é chegar lá na estátua da liberdade e acabar com ela galera. É isso aí. Beleza, ó. A única coisa que a gente faz a início é rodar, tá? A gente tem esse polvo aí, a gente tenta mirar as nossas... As nossas... Eu esqueci o nome disso, é... Gauss, não, Gauss, é... Hell, Gauss, Hell... Eu não lembro o nome disso. Né, os bracinhos do polvo. Tem um nome isso daí, só que eu esqueci. Certo? A gente tem que ir batendo neles, por enquanto a gente só... A única coisa que a gente sabe fazer é rodar aqui dentro do mar. Que a gente tá dentro do mar, indo lá na... Indo lá pra... Pra estátua da liberdade. New York Ocean. Ocean. New York Ocean. Aí vem os submarinozinhos. E a gente tá só ali, só no... No balançado, no balançado dos bracinhos ali. Ó, parece que tá dançando. Bravo. O bicho tá bravo. Corre que o polvo tá puto. Certo? Ele tá bravo porque fizeram o rango com o bicho, velho. Ó. E aí a gente finalizou a primeira parte. Ganhamos essa shell. Certo? Essa shell serve pra quê? Pra gente comprar coisas. Tá? Muito bom. E além disso, a gente tem o dinheirinho também. Certo? O que a gente vai fazer, ó? A gente tem aqui esse Scrab que eu já abri. Né? Que eu já joguei, já abri. A gente vai colocar, adicionar mais um tentáculo. Ficar com três. Certo? E a gente vai adicionar Snake. Uma cobra. E não dá pra adicionar outra cobra. No próximo... No próximo... Na próxima... Ronda... É... Wave, a gente adiciona outra cobra. Esse aqui a gente vai adicionar uma... Uma garrinha, né? Uma garrinha. Como sobrou cinquentão, vamos colocar o pinguim também. O pinguim eu não gosto muito não, o pinguim. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês o que cada um faz, ó. Segunda fase. Agora, como a gente roda, né? Agora o bicho pega, ó. O pinguim, ele congela. Ele é bom pros inimigos... Os inimigos muito fortes, tá ligado? Você congela. E aí, você vai batendo com a cobra. A cobra cospe o veneno. Fica cospindo o veneno, né? Ó lá. E a garra dá uma... Uma agarradinha ali, ó. A garra... A... Pata de caranguejo, né? A mandíbula. Não é mandíbula essa aí. É... Eu não lembro o nome disso daí. É um negócio de caranguejo. Ela dá um... Uma forte beliscão. Um beliscãozão fortão, tá ligado? Tira aqui, ó. Ó lá. É... Aí. Aí, aquele negócio ali com as moedas, velho. Só que eu nem consegui pegar, velho. Fiquei preocupado com esse... Que esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele demora pra matar. E a... É um negocinho de caranguejo. Ele é bom. Só que ele tem um cooldownzinho dele ali, ó. Tá vendo? Você tem que mirar e torcer pra... Pra chegar logo. Porque senão... Quer ver, ó. Ó. Às vezes, ó. Ó lá, lá. Tá vendo? O negócio passa no meio e não pega. Você tem que ficar esperto. Deixa eu congelar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que é o mais... Esses caras aqui, na verdade, né? Aí. Acerta, 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 acerta. Nossa, 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 nossa. Aí, 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 aí. Morde, morde. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Aí, consegui. Tem que colocar a garrinha lá, né, mano? Porque a garrinha, ela dá um golpe mais forte, cara. Difícil, difícil. Beleza. O que que vem? Não, não. Vou botar... Outra cobra. No lugar desse pinguim aqui que eu não gosto muito. Tá? E na próxima a gente vai comprar outro tentáculo. Ficar com quatro. Tem que tentar fazer o maior número de upgrades antes de chegar ali na estátua, galera. Porque a estátua é difícil. Olha com as cobrinhas. É dois tiros pra cada lado. Ficar de olho ali. Aqui é de boa. Vocês vão ver como sair do mar. Como sair do mar é difícil, galera. Ó. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui perigosíssimo. Deixa eu pegar aqui assim. A melhor coisa que tem é colocar um negócio de caranguejo. O negócio de caranguejo é forte pra esses caras. Tá. Pega, 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 pega. Aí. Deixa eu pegar assim, ó. Porque aí fica os dois aqui, ó. Eu aperto. Aí. E já deixa esse mirado pra cá. Ele é bem forte, tá vendo? Aqui é tudo, galera. Esse jogo aqui é tudo de... Não sei. Eu acho que pode falar até uma estratégia, talvez. Tá ligado? Ó o boss, galera. Ó o boss. Ó o boss. Esse aqui é o primeiro boss. Mini boss, na verdade. Tá escrito big boss ali, mas é mini boss. O negócio é ficar rodando ao redor dele e deixar a patinha bater. Ó, porque a patinha é o dano crítico mesmo, galera. A cobrinha, ela consegue destruir esses bichinhos com uma cuspida só. Tá ligado? É de boa. Mas tem que tá na boca, né? Se passar da boca, ela não alcança mais. Vai. Aí. O negócio é ficar girando, ficar girando. Tranquilo, tranquilo. Não pode passar da boca, sabe? Ó lá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Passou. Tá aqui lá, merda, cara. Perdi pro primeiro boss. Meu Deus. Eu posso pôr ela, né? Vou pôr ela aqui, ó. Certo. E vou pôr um pinguim aqui. Não dá pra ir sem pinguim, não, galera. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai. A Copa Rosp. É mais rápida. Agora a gente vai. Nossa, ela é bem mais rápida. Tem que paralisar esses caras, velho. Senão não dá. O pinguim é bom pra dar um tempo, tá ligado? Os bichos aqui vêm muito forte. Aí, ó. É o boss agora, hein? Agora é o boss. Vamos lá. Deixa eu colocar a cobra virando pra cá. Deixa eu virar, deixa eu virar. É o açougueiro, galera. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. Ai, ai, ai. Ah, tive que sair de perto, cara. Ou era isso? Nossa senhora, velho. Meu Deus. Nossa, não consegui, velho. Nossa, cara. Que cor que eu levei, velho. Vamos lá, galera. Vamos lá tentar de novo, hein. Eu tô só com um coraçãozinho, mano. Torcendo pra... Pra aparecer mais, velho. Ai, ai, ai. Essa congelada dele aí não dura muito tempo, não, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Tem que proteger, tem que proteger a cabeça do bicho. A cabeça dele que não pode bater em nada. Mata. Ui, ui, ui. Pronto, pronto, pronto. Vamos matar agora, hein? Agora a gente passa, hein? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Morde, morde. Yes. Passa ou não passa? Hahaha. Yeah. Passamos o primeiro boss, galera. Nossa. Será que vai continuar agora do outro mundo? Caraca, que da hora, velho. Passamos. Primeira vez passei. Vamos lá, vamos destruir essa pindaíba aqui, ó. Ah, desgraceira. Morre. É o Butcher. É o Butcher. Nossa. Caraca, mano. Caraca, que que é isso? Um ovo de cobra? Você tá doido, um ovo de cobra, velho. Ah, puffer fish. Aê. Fress left. Fress. Fress. Ah, que da hora. A gente ganhou o mascotinho. Hahaha. Aê, galera. Eita, pega. Bom, galera. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Vocês vão ver aqui o gameplay com o Pupper Fish no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu vou perder já. Isso aqui acho que é só uma fase bônus, velho. Acho que é só uma fase bônus. Aê. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no joinha aí, galera. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, certo? Pra gente testar a abelhinha. E é nóis, galera. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é nóis. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti